E aí, rapaziada, continuação do vídeo da CB300, cabeçote tá recuperado, demorou, mas saiu, pistão 80mm, o que que é? Não, ah, você tá falando comigo? Tá pra uma porra, ah, pra uma porra, rapaz, ó, escavona e o comando lançamento outro giro moto, já já com vocês, hein, ó, aqui, ó. Tá aqui, ó, é, calma aí, depois eu vou tirar eles daqui, vou falar mais sobre esses comandos aí, galera. Então, fique nesse vídeo, fique ligado que vai ter comando da CB300 pra venda, rapaziada, pra venda, já já eu volto aí com vocês e mostro mais detalhes. Rapaziada, CPZona tá aqui, tudo bom, tá ligado, né, que pode, a gente tá recuperado, mais um, tá ligado, né, e a nova novidade, o novo lançamento aí da outro giro, galera. Esse é o que? Os comandos, ICV300 e Twister, Tornado e XRM, aê, comandinho top, galera. Então, já falei desse comando aqui já, não sei como tá, ó, acabou, acabou, tá bom, tá bom, né? Como é que tá focado? É, dá pra revender já? Tá bom, né? Ó, então é isso, galera, ó, filé do boi, é o seguinte, eu falei pra vocês aí que ia trazer o comando a Twister e trouxe, só que esse comando aqui, galera, não adianta trazer um comando brabo, um comando bruto, um comando fudido, por quê? Por quê? Porque vai ser poucas opções, ninguém vai conseguir usar um comando fudido, vai, neguinho, ninguém vai conseguir usar. Não dá, cara. No caso, o cara tem uma XRE, uma 300, uma Tornado, uma Twister, o cara quer pôr só o comando. Na moto original. Na moto original, ele vai abrir na tampa de válvula, arrancar o comando e pôr. Pô. Esse comando vai rodar. Vai rodar. Se eu deixar um pouquinho mais permanência, aumentar um pouquinho mais de levante, já não vai rodar, galera. Esse daqui é o limite pra poder rodar no motor original. O comando original, ele tem oito de levante. Oito e alguns quebrados, se eu não me engano. É, tem que medir ali, mas... Se alguém souber, sabe que me corrija aí, mas é oito e uns quebrados. Esse comando aqui, que a gente tá vendendo, ele tem nove. Então, é um comando bem parecido com o WGK. Ele tem um pouco mais permanência também, comparado com o original. Isso. Esse tem um pouquinho mais de permanência do que o WGK. Bem pouca coisa, não tem muita diferença. Então, se você pegar esse e pegar um WGK, você vai ver que não vai ter tanta diferença. Só que a gente veio pra brigar no preço aí também, pra vender. Pra brigar mais ou menos ali o preço, pra não ficar tão muito caro ali. E ser um comando mais ou menos parecido, né? Então, a gente vai brigar no preço aí, pra ser um comando alto giro. Tá em desenvolvimento ainda esse comando, tá galera? Tá em desenvolvimento ainda. A gente vai tá me analisando aqui pra poder fazer a marcação aqui, alto giro e tal. Ainda tá em teste, mas já tem pra venda. O link já vai tá aqui embaixo. Quem quiser comprar e ficar uma compra, vai ter o link. Pode comprar. Que vai ter seu comando de nove aí. Você pode rodar tanto no 80mm, 3mm, 4mm. Pistão 79, na Twister. Vai funcionar pra tudo. Então, a gente vai montar aqui. Lembrando, o círculo base é original, tá? Igual o comando original mesmo, o círculo base é original. Apenas aqui, a ponta aqui maior. E um pouco mais de permanência, mas bem pouco pra não dar dor de cabeça. Então, a gente vai finalizar aqui. Vai ligar pra vocês ouvirem o barulho. O pastilhamento aqui, quem fez? Sou seu ou sou eu? Tá com quanto? 15? É, 15. 15, deixou de fogo no pastilhamento. Então, eu creio que vai ficar um motor silenciozinho. Que ele é do bom. Então, a gente vai terminar aqui essa moto e já vem dar uma voltinha com ela, beleza? Ó, ficou show de bola a moto. Show de bola, galera. Ele colocou asinha, igual a das novas, igual a da linha lá, tá ligado? Só que ele colocou já na cor dourada, tá ligado? Pode pesquisar aí, essa moto dourada, ela não tem asinha na cor do tanque. Ela é asinha preta. Diferente. Ficou show, né? Ele já trocou o pneu traseiro dela, ó. Tocou um pneu igual o meu, ó. Um Pirelli Diablo 120, 60. E aqui, falta colocar o pneu ainda da Krypton. A gente usa o pneu da Krypton, o traseiro da Krypton, aqui, ó. Então, o Diandre não trocou ainda. Tu vai trocar ali ainda? O pneu é pneuzinho de 700. 700. Ai, quem tem dias, quem tem, tem a bagaça. Quem tem, tem, né, hein, Cão? Questão 80, comando... Auto Girovox. Auto Girovox. Vamos lá. Ficou da hora, hein, galera. Essa moto, hein, galera. Já vou revelar pra vocês aqui. Cara, eu não sei, mas ela tá com algum câncer nela aqui. Tá com algum câncer nela, mano. Alguma parte do sistema elétrico dela não tá legal. Não tá legal. Não tá. Não tá legal. Ó, ela tá meio estranha, mano. Tá estranha pra caramba essa moto. Vamos ver se é problema no TBI. A gente já testou no TBI. Tô, Bico. A lenta dela ficou acelerando bastante, mano. Tem hora que ela fica mais acelerada, tem hora que ela fica muito baixa, velho. Mas pode dar uma aceleradinha no TBI ali, a gola dela, hein. A gente ficou mexendo no TBI e desregulou a marcha além do TBI ali. Marcha além do TBI. É... Mas, mano, o rio do bagulho foi da hora, hein. Só esse escapamento que é bem feio. Filma o escapamento lá. É um barulho. Foi um barulho da turma. Ele não gosta de palamão de escapamento, meu bicho. Palamão de escapamento fica bravo, hein. Ele gosta de escapamento, o que, Cão? Ah, é o que tinha, mas ele tá atrás de um escapamento melhor pra colocar aí. O senhor, você não vende? Você não vende, pá. Ah, eu não vou vender mais. Ah, eu não vou vender um pouquinho ela aqui. Tá muito... E também ela não tem nem uma agição programada, não tem nada. Já a minha anda com o controle, e tá dando bastante falta essa moto aqui. E a gente não mexeu em dito, não mexeu em nada ainda. Então a gente vai dar uma maciada nesse motor aqui. E ele tá... Ele tá vendo aí se vai ou optar pelo remato, ou comprar um fulcão pra mexer. Né? Então a gente vai liberar a moto pra ele, assim. Na verdade ele já tá andando com a moto assim já. Ele já tá andando alguns dias com a moto assim. Até a gente fazer o remato aí, a gente vê o que vai resolver. Vamos lá dar uma volta com ela, ou eu já volto aqui pra dar uma aceleradinha, porque a gente tá vendo que sai daqui a pouco já. Opa! Que legal! O que você está fazendo? 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 O que você está fazendo?